Nesse vídeo eu mostro como você pode afinar vozes com o novo Vale Audio 3 do Cubase Pro 10. Olá, sou o Norbert e meu canal é tudo sobre áudio. Se isso é a sua primeira visita, por favor, inscreva-se e habilite as notificações, porque assim você sempre vai saber quando eu subo um novo vídeo. E se você quer participar de uma comunidade exclusiva focada em áudio, eu convido você a participar da Futurasonic Access All Areas. Por uma mensalidade muito acessível, você tem acesso a todos os meus cursos online pré-gravados e também participa de eventos exclusivos para essa comunidade. Agora, vamos lá! Eu tenho aqui selecionado uma pequena frase de voz e para editar essa voz com Vale Audio, a primeira coisa que você precisa fazer é apertar a tecla Enter para carregar isso na lower zone. E como eu não tenho uma tela 4K, é mais fácil editar dentro de uma janela separada. Então, eu vou clicar nesse botão aqui para abrir uma janela separada para tudo isso. A frase de voz que eu tenho é isso aqui. E agora, para editar essa voz com Vale Audio, você tem que abrir o tab de Vale Audio aqui do lado. Aí já aparecem os segmentos de notas. E é importante clicar naquele botão de editar Vale Audio. Agora, realmente, nós podemos fazer o trabalho. É importante que no Cubase Pro X, a Shrime vai introduzir os Smart Controls. E o padrão é que você usa somente os controles básicos, os Default Controls. Esses são, se você fica aqui em cima de nota, o Straighten Pitch Curve, que faz isso aqui. O Quantize Pitch, se a gente fica aqui embaixo, que basicamente deixa a nota mais retinha no grid. O início do segmento. Vamos fazer isso aqui. O final do segmento também. Mas, realmente, todo o poder do Vale Audio 3, você vai ver quando você habilita todas as Smart Controls. Aí, nós temos mais controles aqui e eu vou falar sobre cada um desses no decorrer desse vídeo aqui. Importante saber é que tudo que você faz com Vale Audio, com uma nota só, você pode fazer com um grupo de notas, simplesmente selecionando as notas assim. Por exemplo, se eu queria fazer um Straighten Pitch Curve nessas notas aqui, eu seleciono várias notas e faço isso aqui. Pronto. Então, tudo que eu vou fazer por enquanto, eu vou fazer somente nessa nota aqui, para mostrar o que está acontecendo. Uma grande vantagem do Vale Audio 3 é que você nunca mais vai precisar entrar naquele painel aqui do lado. Antigamente, o Workflow com Vale Audio era isso. Se você selecionava uma nota ou várias notas e você tinha que fazer muitas coisas aqui no painel. A primeira coisa interessante a definir é o Pitch Snap Mode. E você pode escolher Absolute, Relative ou Off. Vamos usar essa nota aqui como exemplo, que fica um pouquinho fora. Se eu arrasto ela para cima ou para baixo como o Absolute Snap Mode, ela simplesmente vai grudar em várias notas certinho. Então, se eu habilito o Relative Mode e eu faço uma transposição aqui, a nota vai ser transposta em incrementos de um semitom. Ou você pode desabilitar o grid completamente e arrastar a nota livremente. Agora, o que nós podemos fazer com todos esses Smart Controls aqui? Vamos ver cada um desses pontinhos. Straighten Pitch Curve faz esse efeito aqui que tira o vibrato. O ponto aqui embaixo é o Quantity Speed que eu já tinha mostrado. Vamos fazer isso com esses três segmentos aqui. Vou fazer um Quantity Speed aí de 100% e daí, de repente, fica tudo no grid. O ponto no início e no final define o tamanho da nota. Se eu quero deixar essa nota um pouco mais curta. Agora, com o Vari Audio 3, você pode mudar o Formant de uma performance. Isso eu vou mostrar para a frase inteira. Vamos pegar um Formant Shift para baixo. Ou, se vocês preferem, a voz um pouquinho mais Mickey Mouse. Vamos para cima. Na parte do lado direito, você pode mudar o volume de um certo segmento. Deixar ele um pouquinho mais baixo ou mais alto. Esse aqui é o Tilt Rotate Anchor. O que ele faz? Se a gente move isso aqui e a gente trabalha em conjunto com esses dois pontinhos aqui. O Tilt no início e o Tilt no final. A gente pode, basicamente, fazer um glissando de uma nota para a outra. Fazer uma coisa assim. Agora, faltam esses dois triângulos aqui. E esses dois triângulos, eles definem qual parte da nota você vai influir se você trabalha com Straighten Pitch. Isso é muito interessante quando você tem uma nota que tem um certo glissando para entrar ou sair da nota e você não quer tirar esse glissando, que nem nessa nota aqui. Então, eu posso dizer que meu Straighten Pitch Curve vai só influir nessa parte aqui. E olha aí o que acontece. Eu consigo deixá-lo na nota retinha, mas no início ela fica natural. Isso certamente é melhor do que se a gente fizesse um Straighten Pitch Curve no segmento inteiro. Por último, mais uma coisa que a Steinbeck deixou muito, muito mais fácil é separar ou juntar segmentos, que é uma coisa muito importante para que o Cubase consiga detectar melhor, realmente, a afinação. Por exemplo, a gente tem aqui uma situação aqui. Esse aqui, o Cubase detectou como três segmentos, mas na verdade é um segmento só. E antigamente a gente tinha que entrar em um novo modo, no Segment Mode, para juntar essas coisas ou para separar. Mas agora eu consigo simplesmente ficar com o cursor um pouquinho mais aqui para o baixo e daí eu consigo colar segmentos. E aqui também, vou fazer isso aqui. Agora eu tenho um segmento só. Ou se eu quisesse splitar um segmento, eu poderia separar isso aqui. Eu tenho que ficar na linha. Quando ela se torna uma tesoura, clico lá. Eu tenho dois segmentos e aí eu posso, claro, tratar cada segmento individualmente. Isso foi uma introdução para afinar vozes com Vari Audio 3. Agora eu gostaria de saber qual software você geralmente usa para afinar vozes. E o que você achou do Vari Audio 3 no Cubase? Deixe seus comentários. Não esqueça de se inscrever no canal. E se você quer participar de uma comunidade exclusiva focada em áudio, mais uma vez eu convido você a conhecer a Futurasonic Access All Areas. Por hoje é isso. Um forte abraço e até a próxima.